Quando o Nicão chegou no São Paulo, né, quando ele sai do Atlético e vai pro São Paulo, e ele não consegue se destacar como vinha se destacando em 2021 pelo Atlético, onde ele foi um dos principais protagonistas daquele time campeão da Copa Sul-Americana, finalista da Copa do Brasil, um dos principais desempenhos que o Atlético teve nas últimas temporadas, muito se falava que o Nicão era jogador de cap. Aí, quando o Rony chegou no Palmeiras e não conseguiu se destacar, o discurso era o mesmo. Ah não, o Rony é jogador do Atlético, o Rony é jogador de cap. O Pablo no São Paulo, o Léo Pereira no Flamengo, o Santos no Flamengo. E acontece constantemente, de verdade, jogadores que vinham se destacando consideravelmente pelo furacão, quando eles deixam o clube, eles têm uma queda de rendimento e tudo mais. Não significa que nos outros clubes tenha pressão e no Atlético não, e esses caras eles não rendam. Eu não acho que é nessa perspectiva só em questão de pressão, eu acho que tem algo a mais, e a gente vai falar sobre esse algo a mais, em mais uma perspectiva que eu acho que é muito positiva na visão atlética, que é a perspectiva do Vitor Bueno. A gente chega numa reta final de campeonato brasileiro, e eu sempre entro nas estatísticas, né? Eu sempre busco ver o que está acontecendo no campeonato brasileiro como um todo. Aí, óbvio, a gente vê as estatísticas, por exemplo, de gols, a gente vê as estatísticas, por exemplo, de desarmes e tudo mais. E aí a gente vai dar uma olhada aqui, eu vou falar pra vocês, as estatísticas de chances criadas. Ou seja, os jogadores que mais criaram chances pros seus adversários finalizarem no campeonato brasileiro. Por exemplo, o André do Fluminense é o cara que lida a estatística de passe, faz um grande campeonato. O Hulk do Atlético Mineiro, junto com o Soares do Grêmio, são os que lideram a estatística de finalização. De desarme, quem é que lidera? Você sabe? É o Marlon do Cruzeiro. Aí a gente vem aqui de assistências. O jogador que deu mais assistências pra gol no campeonato, foram alguns com seis assistências. Hulk, Lucas Evangelista, Luiz Soares, Reinaldo e Cauli. Mas se você vem aqui, assistências pra finalização, que você não pode garantir se seu jogador vai fazer ou não vai fazer o gol, Você tem Cauli, do Bahia em primeiro, com 51 chances criadas. E você tem o Vitor Bueno com 48 chances criadas. É um campeonato fantástico do Vitor Bueno. É um campeonato fantástico. Numa posição que, por exemplo, o Atlético de uma temporada pra outra, Confiava, basicamente, todas as suas fichas e acreditava que ia ser o seu grande desequilíbrio, Terence e Marlos. A gente tinha muita expectativa que esse esquema com dois meios seria o nosso diferencial na temporada passada. A gente começa muito bem essa temporada com o Vitor Bueno e Terence, Mas com o Vitor Bueno sendo essa peça secundária e Terence sendo essa peça principal. E a gente termina a temporada com o Vitor Bueno e Isapelis, só que com o Vitor Bueno sendo a peça principal. E, assim, a gente dá muita porrada no Atlético, a gente dá muita porrada em muita coisa errada que o clube faz. Mas eu acho que a gente também precisa exaltar muita coisa certa e positiva que o clube faz. Por exemplo, criar esse ambiente propício pro jogador de futebol render. Porque, sabe, se vários jogadores de talento, eles rendem no Atlético e não rendem em outro clube, É porque o Atlético tem algo diferente dos outros clubes. E, ah, Tiago, o que você acredita que o Atlético tem e os outros clubes não têm? Muitas coisas, muitas coisas. Por isso que eu acho que até numa temporada abaixo, E eu acho que 2023 não deixa de ser uma temporada abaixo do Atlético. Tá caindo aqui o braço do microfone. A gente briga por tidos. A gente briga por grandes competições. A gente briga por estar no protagonismo do futebol brasileiro, Que hoje é basicamente se classificar pro Libertadores. Pergunta. Quando São Paulo faz uma temporada abaixo, o que acontece? Briga pra não cair. Quando Santos faz uma temporada abaixo, o que acontece? Briga pra não cair. Quando Vasco, quando Botafogo. O Atlético tá ali. O Atlético, ele é um clube. Que eu acho que ele oferece o melhor pro jogador. E quando eu falo oferece o melhor pro jogador, Cara, é uma boa estrutura. São bons profissionais. São bons cenários ali pro jogador. Ele pode até ter um momento de dificuldade. Mas ele vai estar tendo a todo momento também, Que se preocupar com o jogo dele. Pode ser um jogo positivo, pode ser um jogo negativo, Mas ele vai estar se preocupando com o jogo dele. Ele não vai estar se preocupando com o salário. Ele não vai estar se preocupando com a invasão de torcida. E esse cenário, em muitos momentos, Faz vários torcedores acreditarem que o Atlético é um clube sem pressão. Ou que o Atlético é um clube muito ameno, Podemos falar assim, pro jogador de futebol. Um clube muito tranquilo pro jogador de futebol. E eu não considero que o Atlético não tenha pressão muito. Pelo contrário, a gente tá vendo em 2023, Quando os resultados não vieram, O grau da pressão. Mas a pressão, ela acontece de uma maneira mais correta. Sabe? Sem ninguém sair machucado, Sem nenhum caso de vandalismo. E o Vitor Bueno, eu acho que ele vem se afirmando no Atlético, Algo que a gente esperava na temporada. Eu, pelo menos, acreditava que era a temporada do vai ou racha do Vitor Bueno. Ou ele vira um grande jogador, Ou ele se contenta em um nível que ele apresentou na segunda passagem pelo Santos, Na passagem pelo São Paulo. Acho que teve duas passagens pelo Santos, né? Um nível abaixo. Um nível abaixo. Tinha alguns brilhos, De uma qualidade técnica perceptível e muito clara. Mas ao mesmo tempo, De um jogador que não conseguiu dar o salto. E eu acho que essa é a temporada. A gente chega na reta final, Tanto no Campeonato Paranaense, Quanto na Libertadores, Quanto na Copa do Brasil, Quanto no Campeonato Brasileiro, O Vitor Bueno jogou bem demais. O Vitor Bueno, pra mim, por exemplo, Faz uma temporada melhor que do Rafael Veiga. O Vitor Bueno, pra mim, Faz uma temporada melhor do Cristal, Do que a gente vai jogar contra o Grêmio. O Vitor Bueno, pra mim, Faz uma temporada melhor do que... Cara, pensar outro grande meio aí do futebol brasileiro. Sei, mano. Pode pensar em algum. Do... Sei lá. Eu acho que ele tá entre o Eduardo, Do Botafogo, Que teve seu momento de mais destaque. Que o Renato Augusto. O Vitor Bueno, Em questão de momento, É um dos melhores momentos do futebol brasileiro. E, cara, Eu acho que ele tem um mérito muito grande, Porque volta pra ajudar a construir. Já foi mais um camisa 8, Agora é mais um camisa 10, Chegada na área. Uma função de segundo atacante, Onde ele tem mais liberdade. Então, se move muito. É mais do que isso. É afirmação, É a confiança, É a autoestima. É o jogador com capacidade de se equilibrar. É o jogador com capacidade de fazer diferente. E eu sinto que o Vitor Bueno, Ele é essa peça hoje no Atlético, sabe? Sinto que o Vitor Bueno, Ele é essa peça confortável hoje no Atlético. E confortável é diferente de acomodada. Ele é confortável é quando o jogador, Ele tá pronto pra apresentar o melhor possível ali. E acho que o Vitor Bueno, Ele está pronto pra apresentar o melhor possível do jogo dele. E acho que a gente tá vendo o melhor possível do jogo dele. Sei que muita gente tem algumas críticas em relação a alguma questão de intensidade, Alguma questão técnica, Mas, cara, Eu não consigo fazer essas críticas. Mas eu acho que o Vitor Bueno, Ele é uma das poucas boas notícias da temporada do Atlético, sabe? Uma das poucas notícias que a gente olha e a gente fala, Puta, que bom que a gente tem esse cara. Foda, foda. Foda demais ver um cara brilhando no momento não tão bom, Mas, ao mesmo tempo, Que bom que ele tá brilhando no momento que a gente precisa dele. Sabe? Porque, Se a gente não tivesse o Vitor Bueno, Acho que a situação estaria mais difícil. A gente viu no próprio Atletiba, Onde ele não estava, E como foi difícil o Atlético chegar ao adversário, Mesmo tendo o Zappelli, Que também é um jogador criativo, Mas hoje o Zappelli É uma sombra ali do Vitor Bueno, É um ajudante do Vitor Bueno. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Forte abraço.